Eu sinto arrepios, eles estão se multiplicando e eu estou perdendo o controle, porque o poder que você está me dando é detreusante. É melhor você entrar em forma, porque eu preciso de um homem e meu coração te deseja. É melhor você entrar em forma, é melhor você entender que eu devo ser fiel ao meu coração, não há mais nada, não há mais nada que eu possa fazer. Você é o único, o único que eu quero, você é o único, o único que eu quero, o único que eu preciso. Se você está repleto de emoções, você é tímido demais para demonstrar. Melhor tomar a minha direção, sentir seu caminho. É melhor eu entrar em forma, porque você precisa de um homem, eu preciso de um homem que me deixe satisfeita. É melhor eu entrar em forma, se eu quiser provar, é melhor você provar que minha fé tem justificativa. Você tem certeza, sim? Lá no fundo eu tenho certeza. Você é o único, o único que eu quero, o único que eu preciso. Oh, sim, de fato, você é o único, o único que eu quero. Você é o único que eu quero. O único que eu quero, você é o único que eu quero. O único que eu preciso. Oh, sim, de fato, você é o único que eu quero. Você é o único que eu quero. Você é o único, o único que eu quero O único que eu preciso Oh sim, de fato